Música Onde o vento é brisa Onde não há pra quem possa A nossa felicidade Vamos cuidar aqui Onde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas Aqui a gente pesquisa O banho de chuva O banho de chuva O banho de chuva Devolva meu amor, devolva Eita 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 Que loucura Tá loucura do cacete Quando essa foi a mata Que você se esconde Que eu vou vir Fora minha filha Música Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudas Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim Irreais Sentativas Irreais É assim Eu adoro essa mistura Que a gente faz Uma das rainhas do MPB Minha amiga Vanessa da Mata E um dos amores Da minha vida Gilson na Terra Tudo junto Misturado Oxe